Como entrar no modo anônimo no seu Google Chrome de celular? Bom, é bem simples, tá? Então já deixa o like, se inscreve no canal e bora lá. O que você vai fazer é abrir aqui o Google Chrome. É bem rápido e bem fácil. Vai abrir ou isso aqui ou vai abrir a última página que você visitou. Não importa. O que você vai fazer é clicar nesses três pontos aqui em cima e clicar aqui em nova guia anônima. E pronto. Aqui infelizmente não vai mostrar pra vocês porque o programa ele não consegue captar essa guia. Mas vai abrir aí pra vocês, beleza? Se eu tirei sua dúvida aí deixa o like, se inscreve aí. E até mais.